Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do EMGENCIA 4 Argentina Vamos lá, iniciar mais um dia de serviço Nossa mano, já um acidente de trânsito aqui cara Vambora, vambora, todo mundo aqui, entra logo mano Vamo É bem atrás do batalhão aqui Polícia pro local Resgate Bora amigão, entra aí, vai Bora, bora Comboio médico aí Partiu Vamos lá Que coisa é esse tráfego aqui velho Vem pra cá mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fazer o seguinte C2 Pega a mangueira Conecta aí no truque Boa Boa Vem do lado de cá cara Boa Tira outra vítima lá Vai cara Vamos lá Você também vai Vem na outra vítima ali Vamos lá Vamos lá Tranquilo Já adianta logo Pega a maca E Love Vem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto